Última luta do dia de hoje. Pra encerrar aí, temos o Sr. XD jogando de Feiticeira e o Mordidinha... Opa! O XD jogando de Berserker e o Mordidinha Flamejante jogando de Feiticeira. Vamos nessa. Essa luta aqui é da tabela de... Tabela de Vitoriosos. Alright! Vamos lá! O Mordidinha chega ali com o Dream of Doom já. O Berserker vai mantendo ali a rotação dele de Super Armaduras por enquanto. Vai tentando dar um tiro de longe. Vai que cola. Mais uma vez ali o Berserker vai mantendo a rotação de Super Armaduras. Não fica muito tempo. Tentou dar o Grab agora. Não conseguiu. Estava longe demais. Lá vem a Onda Ancestral. Consegue causar um bom dano ali em cima do Mordidinha. Agora temos ali a rigidez. Parece que... O que foi agora que aconteceu aqui? Eu sei que veio um Grab logo em seguida. Várias... Vários destruidores frenéticos na cabeça. Mordidinha flamejante é forçada a utilizar o escape primeiro. O Zerker vai pra cima. Mais uma vez vai mantendo ali a Super Armaduras. Chegamos. Temos agora a rigidez. Foi pro chão ali com a erupção e o Mordidinha. Faz com que o Zerker puxa o escape também. Tá tudo igual agora. O Zerker vai recuperando seu HP ali. Safe. Lá vem o tiro móvel. Lá vem o Onda Ancestral de novo. A Feiticeira escapa. Mais uma Devastação. O Zerker também não fica muito tempo ali. Ele sabe que se ficar o dano... Vai ser pequeno. E olha o Grabzinho agora. O Mordidinha vai pro chão e não vai levantar de jeito maneira. Matou no ataque básico ainda. Que isso, meu amigo. Matou no ataque básico. É pura desumildade. Duas machadadas na cabeça. Que isso, meu irmão. Desrespeito totales. Primeiro round vai pro Berserker. Vamos lá. Lá vem o Buff da Awakening aí. Não, não era Buff da Awakening não. Foi só um tiro normal mesmo. Buff da Awakening não apareceu ainda do Zerker. Zerker é um puxo de Devastação. A Feiticeira entra no meio ali. Não sei se tomou o debuff. Parece que não. Zerker tentando um tiro móvel. Tentou um Grab ali. Agora é perigoso. Lá vem o Caça ao Predador também. Que é bem perigoso. Toma bastante dano aí no meio das skills da Feiticeira. Zerker vai pra cima. Tentou mais um tiro móvel. Não conecta. Puxou mais um Grab ali também. Feiticeira escapa mais uma vez. Feiticeira cabreiríssima. Lá vem mais uma onda ancestral. Feiticeira vai pro chão. Lá vem o Grabzima. Pode puxar o escape. Senão vai ser esmagada. Mais uma oportunidade aí do Berserker. Muito bem aproveitada. E agora ele puxa o Buff da Awakening. Pra finalizar logo de vez aí nesses 30 segundos que faltam. O Zerker precisa tomar cuidado com esse Buff da Awakening. A Feiticeira consegue navegar entre esses tiros e fazer a festa. Tiro móvel. Foi pra cima. Tentou ali agora o Onda Ancestral. Tentou a cabeçada. Causou muito dano. Lá vem aquela rigidez. E aquele abraço, meu amigo. Não adianta. Não adianta agora que já era. Mais um round aí pro Berserker agora. Uma skill também. Criminosa que ele jogou agora. Arrabando a cabeçada. Não tem proteção nenhuma. A Feiticeira ali deu mole. Tomou aquela rigidez. Ele ficou ali só segurando pra garantir a vitória. Faltavam poucos segundos. E aí mais um round então pro Berserker. 2x0. Mais um tiro móvel. Lá vem ele com caça ao predador. Vai na onda ancestralzinha de leve. Mais um Devastação. A Feiticeira parece que recebeu o Hit ali. Deve estar com as pernas quebradas agora. É a chance dele. Ele vai pra cima e lá vem o Grab. Mas bugou. Vai bugar. Tomou outro Grab ainda. Não quer nem saber de bug. Dane-se. Ataque do... O que que... What? O que que aconteceu com o... XD que porra foi essa? O XD agora... Meu Deus, cara. O XD com certeza não tá puro. O menino tá com certeza alterado. Tá loucaço esse Berserker, rapaz. Jogou a cabeçada de novo. Dessa vez não consegue conectar nenhuma rigidez. Berserker vai pra cima de novo. Vai tentar o Grab. Tentou ali. Jogar o Grab do Air. Não conectou nada. Chegamos a 40 segundos. O HP 10 pra 50%. Lá vem aquele Dreamhuff do Maroto. Escapou. Lá vai ele de novo com o tiro móvel. Sem sucesso. Puxou ali a curinha. Mais um Devastação. A Feiticeira vai nas costas. Consegue causar um bom dano ali em cima da super armadura do Zerker. 20 segundos. Pra acabar o round. Tiro móvel sem sucesso. O Zerker vai pra cima. Vai puxar o Grab. Não conectou. Foi pro chão. Puxou o Escape ainda. A Feiticeira ali ficou só gerenciando. Jogou aquela erupção marota. Faltam 9 segundos. A diferença de HPs aí é muito grande. Acho que o Zerker não consegue se recuperar. A Feiticeira vai pra cima. A Feiticeira não tá querendo ganhar no tempo não. Onda ancestral vai pra cima. Mas a vitória fica com a Feiticeira. Temos aí agora 2x1. A Feiticeira ainda foi ousada. A Feiticeira ainda foi pra cima. Não tá de bobeira não. Não quer ganhar no tempo não. Foi pra cima ali. Mas... O Zerker não conseguiu aproveitar bem. Então temos 2x1 ainda pro Zerker. Vamos lá. Começando mais um round. Lá vem mais um devastação. Dessa vez ali o Zerker toma bastante dano. O Zerker vai pra cima. Tentou ali jogar um grab surpresa. Mas tomou foi um Dream of Dula. Viu o grabzinho? A Feiticeira vai ter que puxar o escape agora. Se não puxar o escape vai ser esmagada. Não tem jeito. O Zerker aí é um passo da vitória. E lá vem o buff da Awakening. Foi pra cima. Jogou devastação. Vai na malícia. O Zerker tentou mais um grab ali. Não chegou. Mais um grab que passa direto. A Feiticeira vai tentando achar um espacinho. Aquele tiro ali do buff da Awakening com quem não quer nada. Pra ver se a Feiticeira esquece que o buff tá ativo. Tirozinho móvel não conecta. Onda ancestral não veio também. A Feiticeira consegue a oportunidade dela. Jogou a rigidez mas não conseguiu prolongar o combo. O Zerker fica perdido ali. Vai tomando um skill atrás da outra. Até que finalmente tem que puxar o escape. A Feiticeira aproveita bem a oportunidade. Iguala o cenário. Nenhum dos dois tem o escape. 20 segundos pra acabar esse round, galera. O empate aí dá a vitória pro Zerker. Não pode dar empate nisso. Lá vem ali o Hazen Shuriken nas costas. Mas bate na super armadura. Tá safe. Tiro móvel não entra. O Zerker vai pra cima ali com o caça ao predador. É muito dano em cima. Vai ser explodido. E lá vem aquela erupção nas costas do Zerkão. Ele não consegue tancar. E a Feiticeira empata a partida. Rapaz. Tava tudo indo muito bem. Tudo indo muito tranquilo. O Zerkão tava humilde. Desumilde, né? Só que aí parece que o jogo virou. Não é mesmo? Vamos agora pro último round. 2x2. O Zerkão vai pra cima mais uma vez com devastação. Conseguiu o grabzinho dele. A Feiticeira agora vai ter que puxar esse escape. O dano agora vai ser grosseiro. Se não puxar o escape, vai rodar. O Zerker tá ali. Só manjando. Só esperando o escape chegar. É a chance dele agora. Só precisa de mais um CC esse Zerker. Onda ancestral ali não acerta nada. Tira o móvel. Sem sucesso. Lá vem a tentativa de grab. Não conectou. Terceiro jogo do Dream of Doom ali. É humilde. Mais um grab do Zerker que não entra em lugar nenhum. O Zerker ali joga a devastação mais uma vez. Vai mantendo a super armadura. Mais um tiro móvel que não acerta também. O Zerker vai de novo. Toma agora o knockdownzinho. A Feiticeira iguala o cenário. Temos aí um cenário agora. No próximo CC vai ser definitivo. O Zerker ali parece que conseguiu conectar o debuff de velocidade na Feiticeira. Lá vem o buff da Awakening. Tem que tomar cuidado com isso aí. A Feiticeira vai tentando achar espaço. Lá vem a onda ancestral no Conect. O dano é muito alto. E o Zerker é explodido. Demorou até para o jogo processar esse dano. Mas a Feiticeira leva para casa. Passou ali pelos tiros do buff da Awakening. Deu aquela foissada no peito. O Zerker ficou ali paralisado. Sem saber o que estava acontecendo. Só depois que o dano chegou. Vitória aí então. Do mordidinha flamejante. Que continua na tabela de vitoriosos. E o Sr. XD desce para a tabela de repescagem.